Jean, bala o meu blank Os coro quando era coro mesmo, o barato era louco Meu pai já bateu até com ferro de passar, cara Ai, não, meu pai me batia com o que tinha na frente Eu já apanhei de facão, cara Sério, de lado Eu já apanhei com a bainha do facão, a bainha sabe o coro Sei, 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 mas eu apanhei com o facão de lado Uma vez ele deu no meio do meu pescoço, assim, ó Que que você falou? Mas isso ele era, mano Não, mas acho que ele bateu com o seu Que ele bateu assim, ó Mano, cê é louco Aí já tomei também uma Uma chave de fenda Aquela chave de roda Tomei bem na testa, assim Que que é? Sempre tem uma frase antes, né? Não é só Hã? Meu pai não fala nada, ele só botava o olho do demônio E eu tinha medo do meu pai Eu tinha mais medo, viado Uma vez eu saio, eu tava de boa Andando no meio da roça Assim, ó, moleque Bora ali roubar manga Lá na fazenda de tal Foda-se, bora Desci Longe Friado, naquela época não existia o WhatsApp Não tinha como você localizar uma pessoa Roubei a manga Noco, eu tô subindo Que o olho lá na estrada lá em cima Um gorilão assim Eu tinha apoiado na estaca Quem é meu pai? Você é louco Eu peguei o gasmanga Que deu um trabalho pra roubar E dei pro moleque Malé, tua na minha não Aí eu peguei e abaixei Falei, vou fingir que eu tô cagando O medo é tanto que eu caguei mesmo no chão E rolei, deitei e saí rolando a estrada Tá ligado? Pra baixo Falei, você é louco Vou fingir que tô dormindo pra ele não me ver Eu não entendi que tu fingir que tava cagando Como é que era? Porque eu tava subindo, eu tava em pé Aí eu vi meu pai lá Aí eu falei, eu vou fingir que eu tô cagando pra baixar Que tem mato, né? Planta, plantação Falei, vou descer pra... Pro chão, pra não ver minha cabeça Que eu tô aqui Aí eu caguei mesmo de tanto medo Aí eu deitei no chão e rolei Desci lá pra baixo Sem raque, aquela desgaste Desci rolando Aí beleza Aí eu fiquei olhando assim O molequinho chegou lá Ficou conversando com meu pai Opa, falei Vou esperar chegar a noite Quando minha mãe chegar Aí eu cheguei em casa Eu abri a porta Eu vi as mangas Em cima da parede Que na roça a parede Ela não vai até o teto A parede fica até uma certa altura Tá ligado? Dá pra botar os bagunços Em cima da parede Três mangonas Eu falei, cara Ele ia até roubar a manga do moleque, mano Aí o caralho, mano E agora? Aí eu olhei assim Ele não tava em casa Ele tinha ido pro bar Bebê Eu falei, pronto Aí fodeu Aí eu falei, maninha Peguei manga Acho que vai me matar Aí eu desci pra casa da minha avó Meu filho Fiquei lá uns três dias Até ele esquecer Senão ele Seu mãe Não dava não O meu pai era Brabo Poxa, eu vi ele bate na minha mãe Todo dia praticamente O fato é doido Pô, mãe Fazia a sobrancelha É muro Pintar a unha É na pau Cara Foda Foda Esse cara de antigamente Igual o pedrinho matador Vê aqui Eu mandei pra ele a foto Falei, ó Consegui achar um cara Pior que tu E manda a foto do pedrinho matador E o pedrinho falou É, aí sim Agora tá falando a minha língua Seu pai é chucrão, chucrão Eu acho que a nossa geração vai Meu Não Dez vezes melhor, mano Tem que ver Tipo, hoje em dia também tá tudo muito frágil Tá ligado, mano? Muito frágil, né? Muito qualquer coisa Não pode falar mais nada Não, eu digo Isso vai Em questão do jeito que a gente vai lidar com nossos filhos Pelo menos Sim, sim Mas eu acho que não Igual É, mas se precisar ser Firme É, igual Tem que ser, né, mano? Então, mas é que nem nós aqui Nós três Tivemos um pai firme Então a gente conhece O lado bom de ser firme Mas conhece o lado ruim É Então quando a gente for criar ali Pá, a gente vai dar o lado bom do bagulho É Agora quem nunca teve um pai firme Também não vai saber ser pai Igual Quem só teve um pai bonzinho o tempo todo Entendeu? É Porque nós corre atrás também É isso mesmo Nem sabia andar Meu pai já me levava pra trabalhar com ele, viado Já bota pra, é É Lixar a geladeira pra ele pintar Trabalhar na roça Hoje em dia Não vê se um pai leva uma criança de seis anos pra trabalhar Igual antigamente Não, não Já dá celular Tablet Não, fica aí no celular e pronto Tá ligado? É isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo